O fim da separação judicial. Vamos entender essa situação após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Meu nome é Marcos Gomes, eu sou defensor público do Estado de São Paulo e venho trazer para vocês decisão extremamente recente do Supremo Tribunal Federal envolvendo separação judicial e divórcio. Nós tivemos uma emenda constitucional, emenda constitucional número 66, que alterou o texto do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal. Agora, com a nova redação, o dispositivo simplesmente diz que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Então, agora não subsiste, de acordo com o texto constitucional, qualquer condicionante ou requisito para o divórcio. Mas, após essa alteração constitucional, começou uma divergência doutrinária existente, porque uma grande parte da doutrina começou a dizer, olha, a separação judicial não foi extinta, ela ainda permanece no ordenamento jurídico. Notadamente porque temos regras sobre separação judicial no Código Civil e até mesmo no novo Código de Processo Civil. Inclusive, o STJ já se manifestou no sentido de que a separação judicial permaneceria no nosso ordenamento jurídico. Do meu ponto de vista, a melhor corrente é no sentido de que as normas constitucionais que alteraram esse dispositivo possuem eficácia direta e imediata. As normas infraconstitucionais que abordam o tema da separação judicial foram revogadas pela normativa constitucional superveniente e o STF, no RE 1167478, fixou tese de repercussão geral para o tema 1053, o que decidiu, então, o Supremo Tribunal Federal, que após a promulgação da Emenda Constitucional nº 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio e nem mesmo subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o Estado Civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública por se tratar de um ato jurídico perfeito. Então, no nosso ponto de vista, andou muito bem o Supremo Tribunal Federal. Se vocês forem fazer uma análise histórica dessa emenda constitucional, vocês vão ver que o objetivo é simplificar, é gerar economia processual. Temos que valorizar a eficácia, a força normativa da Constituição. Não existe qualquer justificativa prática para a manutenção da separação judicial. E até mesmo, pela análise de uma hermenêutica constitucional contemporânea, nós temos que valorizar a força normativa da Constituição e a máxima efetividade dos direitos fundamentais. Um grande abraço a todos e sucesso nos estudos.